Maravilha, vamos lá. Nossa, emocionante, Rafa. Nossa, pelo amor de Deus. Foi emocionante. Nossa, aquela caixinha sua tava batendo aqui. Fala aí, a caixinha dele. Nossa, o negócio deu até emoção aqui. Vamos de novo. Vai, P-Watt. 1, 2, 3. Beatbox acionou aqui pro Dudes, certo? Pra gente passar essa energia maneira pro nosso incrível Mano Dudes. Então vamos lá, senhoras e senhores. 1, 2, 3. Beatbox nacional. Boa tarde a todo mundo aí. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu o Beat Vela, por chamar. Valeu o X5. Espero que vocês gostem. Se não me conhecerem, eu sou o Dudes, DUDZ. É só procurar YouTube, Spotify, tem tudo. Vamos lá. E aí, você diz, que você está errado. Que você está errado. Que você está errado. E aí, você está errado. E aí, você está errado. Once upon a time, there was Brazilian guy. Foo, um, foo, um, foo. His beats were so different and I do know why. Foo, um, foo, um, foo. So much musicality that I could die. Foo, um, foo. His beats are bringing the engine high. Foo, um, foo. Foo, um, foo. Foo, um, foo. Foo, um, foo. . 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 2 turns 1, 4, 3, 7 1, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7 1, 4, 5, 6, 7 Obrigado, pessoal Que lindo, irmão Que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Que lindo Que lindo Que lindo